Com imagens em direto do Casino Vila Moura, combate na categoria de ligeiro, temos aqui Bruno Carvalho. Bruno Carvalho que irá ter como adversário um pugilista português também do seu nome, Nuno Cruz. Nuno, Bruno Carvalho, já tivemos a oportunidade de o ver boxar aqui no Eurosport. E agora estamos também com imagens do pugilista Bruno, aliás Nuno Cruz, pugilista do Porto. Conosco para nos acompanhar ao longo desta nossa transmissão, temos o professor João Gato, várias vezes canteão nacional pelo Sporting Público de Portugal. João, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. E segundos fora, vamos então para o início do segundo assalto, este combate previsto em seis assaltos, duração de três minutos. São dois velhos conhecidos, eles já se encontraram como amadores. Bruno Carvalho de calção branco, Nuno Cruz de calção negro. São dois pugilistas um pouco diferentes, dois estilos de boxar distintos. Mais agressivo o pugilista do Porto, o Nuno Cruz. Joga mais em linha Bruno Carvalho. Procura também ele atirar o maior proveito do seu maior longamento de braço. Vamos então debruçar sobre este combate na categoria de pesos ligeiros. João, em perspectiva, há aqui um bom combate entre estes dois pugilistas portugueses. Sim, penso que sim, penso que vai ser um combate bastante interessante de seguir, uma vez que eles são dois pugilistas muito técnicos e vão procurar, não sei se vou ver, numa luta curta, procurar jogar o boxe espetáculo, que é aquilo que se pretende. Ali, quer um, quer outro pugilista a procurar em jogar em cruzados. Sim, estão a procurar, há ali, há alguma troca de golpes agora numa distância curta, mas penso que com o andar do tempo eles vão jogar na distância, que é aquilo que eles estão, de facto, habituados e deixar esse o boxe que vão seguir. Eventualmente, talvez, João, Nuno Cruz procure jogar mais no corpo a corpo. Sim, é bem provável. E atenção, aqui um bom cruzado de esquerda de Nuno Cruz. É bem provável que isso acontece, porque os pugilistas do Porto sempre tiveram uma escola de combate aérea numa distância mais curta, e daí que ele procura uma distância curta para poder procurar. Sempre muito agressivo, e atenção àquele cruzado de direita de Bruno Carvalho. Sim, sempre com muito poder. E atenção, João, aquele bonito uppercutado de direita de Nuno Cruz, espetacular. Atenção, Bruno Carvalho a passar ali por algumas dificuldades, aparentemente aquele golpe foi um golpe muito forte do Homem do Norte. Sim, sim, e o Nuno Cruz tem poder. E naturalmente que está mais rodado do que o Bruno Carvalho, uma vez que este ano, o ano 2006, portanto, fez dois ou três combates, e isso é importância no comportamento em cima do ringue. Bruno Carvalho, naturalmente, a falta de ringue é capaz de... A última vez que Bruno Carvalho foi num combate transmitido por nós aqui no Eurosport, foi também no casinho de Vila Moura, disputou-se no dia 6 de maio do ano 2006, com uma vitória espetacular de Bruno Carvalho, porque é o quarto assalto sobre o Bruno Cardoso. Foi um combate muito interessante, em que o pugilista Bruno Carvalho deu-nos aqui excelentes indicações. Sim, 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 e ele é de facto um pugilista muito talento e muito técnico. É muito elegante a jogar também. Eu até estou convencido que ele tem momentos em que assume uma posição de escardino, ele até agora tem estado a jogar como destro, mas haverá momentos em que ele vai procurar-se essa situação. O árbitro agora a chamar a atenção a Bruno Carvalho, ele terá boxado com a parte interior da luva, que não é tecnicamente correto, nem permitido. Mas dizia eu que o número de combates ao longo de determinado período é capaz de ser...